Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Bom, metade da semana, tentar gravar um vídeo por semana, porque está um pouco complicado e não deixar o canal sem vídeo, receber e-mail, o pessoal falando quando vai ter vídeo, eu acho isso interessante, mas que não se torne uma cobrança porque é difícil. Mas esse vídeo não estava realmente programado, então é o seguinte, um presente que eu recebi aqui, e eu vou abrir na frente de vocês, que só pode ser uma coisa, acredito eu, mas eu queria primeiro agradecer um pacote, eu acho que é um livro, um seguidor aqui do canal no YouTube, um inscrito, entrou em contato, pediu nossa caixa postal, porque a diretora tem uma caixa postal do canal dela, quem quiser enviar alguma coisa para cá ou para a diretora, pede a caixa postal lá pelo blog, formulário de contato, ou me manda um e-mail que eu passo, que assim eu sei quem está mandando alguma coisa, já que ninguém nunca manda nada, a não ser o Reinaldo aí lá de São Paulo, mas é minha caixa postal, ele já conhece a gente, mas eu fico muito feliz e estou gravando esse vídeo, apesar do seguidor, do inscrito ter falado assim, não grava Rodrigo, não precisa, e ele falou para mim não mencionar o nome dele ou dela, mas eu não vou então mencionar o nome, mas só que eu falei, eu vou gravar o vídeo porque é um carinho muito grande, e um livro que seja, ou um bonequinho, uma impressão, tudo para mim é muito válido, eu acho muito bacana receber alguma coisa que eu não esperava de algum de vocês que valoriza o canal, principalmente aqueles que não podem pagar, não podem ajudar financeiramente, como a gente recebe zero até hoje, mas vai e prepara uma surpresa dessa que eu vou abrir aqui agora na frente de vocês, ó, como sempre eu deixando cair o estilete, e vamos abrir, ó, Amazon, legal, A diretora vai pegando aí, aí pessoal, vamos ver, vamos ver, será que é livro, será que é sobre o que? Esoterismo? Ó, diretora, vai pegando aí, abre junto, tá me mostrando aqui, não mostra a minha cara não, tá mostrando? O pessoal tá vendo, ó, junto. Caraca, meu amigo, olha aí, daquela série para leigos, Rodrigo é leigo, pessoal, olha aí que bacana. Caraca, olha isso. Eletrônica, pessoal, eletrônica para leigos. Esse é o seguidor que falou, Rodrigo, você tem que aprender um pouco mais. Bacana, quando eu falei assim, estamos sempre aprendendo, estamos sempre aqui para aprender. Olha que legal, lacradíssimo, ó. Muito, muito show. E olha aí, pessoal, os primeiros passos para o sucesso. Seu guia mais vendido, totalmente reformulado. Terceira edição traduzida, ó. Eletrônica para leigos, eletrônica para Rodrigo Costa. Pessoal, cara, felicidade imensa. Controle, corrente, com resistor, capacitor, semicondutor. Messa, corrente, tensão, não voltagem. Eles têm decifri diagramas, olha aí, pessoal. E, propaganda aí, autabooks. Presentaço, aí, presentaço. Eletrônica, né? Eletrônica é um presente. É presente, ainda é de eletrônica. Vai falar o quê, né? Cara, e tem mais aqui, olha isso. Eu estou igual doido. Meu Deus do céu. Olha o coração. Cara, da série Make. Aprenda eletrônica com arduino. Aí o cara vai botar aqui, com arrodoíno, né? Olha aí, pessoal, um guio ilustrado. Olha esse. Santo Cristo. Dois livros, pessoal. Dois livros lacrados, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, um guio ilustrado de eletrônica para iniciante. Esse aí falou, Rodrigo, é leigo e iniciante. Leigo e iniciante. Eu acho que ele já está querendo dizer assim. Ei, baixa um pouco o nível aí, então. Também, pessoal. Quer que baixe um pouco o nível? Está muito avançado? Não está? Acho que não tem lançado muito coisa de alto nível, não. Cara, que presentaço. Olha aí. Da série, daquela série Make, pessoal. Bacana. Eu tenho livros desses aqui já, da série Make, que eu comprei. Mas isso aqui é presente. Dois super presentes. Meu amigo, minha amiga, que você sabe de quem eu estou falando. De coração, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Ele vai estudar e depois ele volta para dizer se é bom o livro. Me cobrem aí ao longo dessa jornada, pessoal. No canal Eletrônica para Todos, no blog. Rodrigo e os livros e tal. Quem sabe eu não posto alguma coisa sobre. Eu dou minha revisão sobre eles. Assim que eu conseguir ler total. Mas deixa aí, pessoal. A recomendação. Quem já leu aí, fala, dica, escreve aqui embaixo. E quem quiser mandar um presente, fica à vontade. É um prazer enorme receber. Quem quiser que eu diga o nome, eu falarei o nome. Não tem qualquer problema. Mas esse em específico, essa em específico, não quis se revelar. E obrigada, né? Muito obrigado. É isso aí, diretora. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, de coração. Tá, papai do céu te abençoe. Porque só a diretora aqui. Quem me conhece sabe o quanto eu sorriu à toa, né? Rodrigo, mas já tem tanto livro. Olha ali. É, nem é tanto. É pouco. Já tive mais. Mas adoro. E outro, eu adoro livro mesmo. Essas coisas digitais não é comigo, não. Ler no celular, eu não sou fã, não, pessoal. Livro de papel. Bom, muito obrigado. Acabou? Ah, agora acabou, pessoal. Agora acabou. Cara, é isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Vou dando tchau aí com esses dois livrões aqui pra vocês. Fica a dica. E seguidor, seguidora, muito obrigado. Pessoal que quiser também entrar no clima e mandar presente aqui pra eletrônica para todos, tá? É só avisar. Caixa postal, dou. E, meu, muito obrigado. Fiquem com Deus. E quem já tem o livro, quem já leu o livro, quem já tem projeto do livro, escreve aqui. Se é que tem projeto, escreve aqui embaixo. Se é pra baixar o nível, escreve aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o teu gostei. Compartilha esse vídeo, porque agora esse vídeo em específico vai estar compartilhando aí o livro também. Olha que eu não ganhei nada dessas editoras aqui, não. Mas ganhei os livros. Isso é muito importante pra mim. Obrigado, seguidor. Obrigado, seguidora. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle